E o mais precisamente ao Maracanã, Flamengo de Dario contra o Fluminense de Manfrini lutavam pelo título carioca de 73. A festa acabou sendo tricolor. Centro cruzado, olha a fonte, e a gol! Manfrini, gol! Para o Fluminense! Preferiu dar para o Kleber, Kleber para a distância, se coloca, Tominho, atira, e a gol! Aí, ainda uma vez, a equipe rubro-negra ao ataque. Bola para Paulo César. Ainda Paulo César. Deu para a área, olha o Dario, atenção, atirou, e a gol! E o Dario para o Flamengo! Pelo outro lado, Sérgio com a bola, ainda é ele. Olha o Sérgio, atirou, olha o Dario, e a gol! Vão do Flamengo, numa jogada notável do Sérgio, e não uma peçada do Dario para as leis. Olha o lançamento de Manfrini, saiu o goleiro mau, ele treinou, pode marcar, pode marcar, e a gol! Manfrini, gol! Manfrini, gol! Nada que sair, havia gente na jogada, havia o zagueiro chiquinho que teve recuperação e velocidade, Mas volta aí lá, esse agora está impedido, bandeirinha não deu, o Dario vai marcar, vai marcar, e atirou, e a gol! Dario! Eu achei que ele estava impedido, não estava impedido.